Outubro terminou com o acidente no Vale do Rio Doce. Não, é impressionante esse mês de outubro também, né? Uma batida entre dois carros, entre eles um Fusca, foi registrado na BR-116 em Santa Rita de Minas. O Ronerson Pinheiro tem detalhes desse acidente pra gente. Chama atenção a quantidade de acidentes. Você vai falar da CITI 16. Ronerson, bom dia pra você, Ronerson. Olá, Nico. Muito bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral nesta sexta-feira, finalizando a semana. Nico, esse acidente aconteceu na altura da cidade de Santa Rita de Minas e envolveu dois carros de passeio. Segundo a polícia, as informações da polícia, Nico, o motorista do Fusca seguia de Santa Bárbara do Leste para Santa Rita de Minas. Quando, em um determinado momento, ele fez uma conversão na rodovia pra acessar um posto de combustíveis. Nesse momento, o condutor do outro veículo que seguiu de Caratinga para Santa Rita de Minas atingiu o Fusca. Nas imagens que o pessoal em casa está acompanhando, dá pra ver que o Fusca ficou com a lateral completamente destruída, assim como o para-choque do outro veículo, também o capô, tiveram algum... foram notificados também. O motorista do Fusca, Nico, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado a um hospital de Caratinga. Já o outro condutor recebeu atendimentos da equipe da Eco Rio Minas, concessionária responsável por administrar, a BR-116. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para fazer os trabalhos e para entender as circunstâncias desse acidente. A nossa equipe ainda não conseguiu, não obteve informações, Nico, sobre o estado de saúde do motorista do Fusca, que foi encaminhado para esse hospital lá em Caratinga. Nico, eu volto com você. Obrigado, Juanes. Olha aí, mas deixa aí bebendo. Deixa aí bebendo. Quem é que está lá com o Juanes, hein, lá fora, hein? Hã? Quem é que está com o Juanes lá? Hã? Olha, 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 e é, é o Cunho. E olha, detalhe importante, que quando a ocorrência trouxe em destaque, não, é isso que eu quero falar. Quando a ocorrência trouxe em destaque o negócio de ser um veículo Fusca, o que me chama a atenção aí, ô Edição? Também, bebendo, você pode... Porque esses carros mais antigos são carros mais complicados de amassar, quase que é ferro puro, né? Olha lá, o que que virou? Que pancada violenta, rapaz. Que pancada violenta, viu? Misericórdia. Agradece o Juanes, depois ele volta aqui no IBGE aqui.